E aí, como é que vocês estão? Galera, vídeo especial aqui, estamos com 990 pontos no Rank My Club E eu estou com sequência de vitórias, eu estou com 4 ou 9 vitórias seguidas Aí eu estou com 990 pontos Se a gente encontrar um adversário com 650, 700 pontos ou mais E conseguir ganhar, eu creio que vai dar 2 pontos pela vitória E vezes 5 da multiplicação dá os 10 pontos E a gente vai conseguir chegar nos 1000 Caso a gente ache um adversário com uma pontuação razoável para alta E caso a gente consiga ganhar, né? Vamos lá tentar Quem puder já deixa o like, se inscreveu no canal Me ajudar a compartilhar esse vídeo, agradeço demais, mano E eu recomendo também para vocês Master League Online, League Strikes Estou deixando o link aí na descrição Estou deixando o primeiro comentário Para quem quiser participar Recomendo demais para a galera do PC e Xbox Para fugir aí dos derrubadores E recomendo também para a galera do PS4, PS5 Que curte aí uma Master League Online Principalmente a Master League League Strikes, eu recomendo muito É um dos patrocinadores aqui do canal E uma excelente liga Mas vamos continuar aqui com o vídeo, né galera? O time está montado Estou aqui com o Rummenig, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho De Bruyne, trabalha a ação essa semana Gosto muito da gameplay dele Aqui o Messi Estou usando o Jared de volante Desde que eu coloquei o Jared de volante Eu estou tendo muitas vitórias consecutivas Não sei se é por causa disso Mas eu estou curtindo bastante Porque eu gosto de interceptar Tentar interceptar os passes com o volante, né? E como o Jared é mais rápido que o Vieira Eu estou conseguindo interceptar mais O Vieira é muito bom Só que são estilos diferentes, né? Aqui o Davis na esquerda Quase no máximo Over a 96 Está aqui a avaliação B Jogando muito também Puyol, Campbell O Beckenbauer Eu estou utilizando o uniforme do Bayern de Munique De uns dias para cá Para aumentar aqui o over do Beckenbauer E aumentar o do Rummenig também, né? Para o Rummenig ficar mais bugado ainda lá na frente Aqui o Donnarumma Avaliação A essa semana Um dos melhores goleiros aí do PES Eu tenho o Alvarcan Avaliação B sempre Mas eu estou preferindo utilizar aqui o Donnarumma Essa semana Porque ele está a avaliação A Aqui no banco a gente tem o Bercamp Joga de atacante De SA De mate A gente tem o Owen Eu consegui colocar a habilidade super substituto nele Gosto muito de colocar no segundo tempo Aqui o Lota Matheus Caso eu for mudar de tática Eu posso colocar a tática 3 aqui Que é o do Genésio Aí a gente tem meia de ligação Aí eu posso colocar o Lota Matheus, por exemplo Aqui o Vieira O Awam Bissaka Para jogar na direita Eu posso puxar o Beckenbauer para a zaga E colocar o Awam Bissaka de direita Aqui o Bruno Fernandes quase no máximo Destaca a avaliação B Joga de meia de ligação Joga de mate E aqui o Guinabre Destaca o Vero 93 Estou aproveitando ele esses dias também Porque ele está a avaliação A Galera já conversamos bastante Já expliquei para vocês aí a situação Vamos torcer para a Konami não manipular a partida aí E vamos torcer para a gente fazer uma partida boa Tentar a vitória Para a gente chegar aí nos mil pontos Caso dê a multiplicação aí E a gente pegue pelo menos 10 pontos, né? Se a gente conseguir pelo menos os 10 pontos A gente vai conseguir chegar no objetivo aí Sim, bora lá Aqui galera Estou procurando nas ranqueadas Eu estou com 990 pontos Avaliação de cortesia AAA Nível de força do time 5 estrelas Aí tipo assim Geralmente está demorando um pouquinho para achar Não demora tanto assim Mas demora um pouquinho Aí na hora que achar o adversário Eu já volto com o vídeo Galera, adversário encontrado O sinal de internet aqui está com 3 barrinhas Vou esperar um pouquinho Vou aceitar Vamos ver aí quem vai ser nosso adversário Tá aí Biel MLK 2809 676 pontos Não sei se vai dar Feras do PES Biel Reconhecimento prata Reconhecimento prata Não sei se vai dar a pontuação necessária Caso eu ganhar a partida Mas primeiro vamos tentar ganhar a partida Para depois reclamar da Konami Se não der a pontuação correta A adversário com Ted Stegg Sérgio Ramos De Elite Vamos dar uma olhadinha no time dele Aqui o Son Romário Messi O Toti Iconic Frank Raika Xavi Pablo Sarabia Sérgio Ramos De Elite Robertson Ted Stegg O time com 4.223 de força Não é uma força tão alta assim Aqui o Lukaku O Van Basten Aqui o Lautaro Martínez Cristiano Ronaldo Henderson Aqui o Nedved O Vera 92 E aqui o Zagairão Já é Time bem montado Praticamente todo mundo aí Avaliação B Avaliação A Só a Zag aqui Que tá a galera Avaliação C Mas ele tem alguns substitutos também Vamos dar uma organizada Nossa tática E tem que ficar esperto Né mano Que nesse time de partida aqui Eu não sou muito de jogar focado Os 90 minutos É um defeito que eu tenho sério Eu não consigo jogar sério Não consigo jogar focado O jogo inteiro Vou tentar focar aqui Mas pra mim Sinceramente é bem complicado Eu sou jogador Eu sempre falo com a galera Eu sou jogador casual Eu gosto de jogar Pra tentar fazer golaço Tentar fazer uns dribles Aí quando eu pego Uma sequência de vitória Assim As vezes a pressão De ganhar a próxima Alguma coisa assim Acaba me atrapalhando um pouco Porque eu não Não me preocupo Tanto com Tipo assim Vencer, vencer, vencer A qualquer custo Eu não me preocupo Tanto assim não Galera, por incrível que pareça As avaliações vieram até boa aqui Mas a gente montou um time Praticamente todo Avaliação B e A Vou tirar aqui o Puyol Colocar o Ambi Saka Só pra ficar com o time Todo setinha boa ali Defensivo no Davis Defensivo aqui na Ambi Saka E pivô contra-ataque Lá no Rummenic Colocar ele um pouco Mais à frente aqui E o Cristiano Ronaldo Aqui mais centralizado também Simbora pra gameplay E que a Konami não nos atrapalhe Partida da Arena Corinthians Vamos torcer pro Juizão Não operar a gente Neoquímica Arena Itaquerão Vamos encarar aí o Biel Tem gente que fala Ah mano Contra o jogador Reconhecimento Prata Pontuação mais baixa É mais fácil e tal Eu não gosto não mano Sinceramente não gosto De achar Adversário com pontuação mais baixa Porque o time Não é todas não Mas tem umas partes Que o time fica todo maluco Todo estranho Olha o Jared com ela Davis De Bruyne já cortou primeiro Passa o Juizão O Menic tentou o giro ali Sofreu a falta O Juizão já marcou Colocar o Bruxa aqui na cobrança Partiu o Ronaldinho nela Nossa mano Coloquei alta demais Achei que ele ia voltar com o goleiro Ele tava puxando o goleiro Achei que na hora da batida Ele ia voltar com o goleiro No lugar normal Olha o Bruxo na recuperação CR7 Ah mano Olha o chute do Rummenig Rummenig Overal 101 Com o uniforme do Bayern Olha o chute que ele faz Olha o chute que ele dá Jared na roubada Aqui eu vacilei com o De Bruyne Jared na roubada Que eu falei pra vocês O bicho é rápido demais Aí tipo assim Eu gosto de tentar Prever mais ou menos Onde que o cara vai jogar a bola Aí com o Vieira Por exemplo Que é um pouco mais ruim Ficou mais complicado Olha o De Bruyne Caixa Assistência do CR7 Um excelente passo Lá no meio do Jared Pro De Bruyne Começando a jogar Do passe alto Esse passe alto Do Jared É bugado demais Vou continuar jogando Pra cima galera Aqui não tem essa bestagem De ficar Tocando bola atrás Pro tempo passar Não Mas eu tô nervoso Com a partida O Romeligue Deixou pro CR7 Conseguimos tabelar Mais um Assistência do Romeligue Golaço do CR7 Agora é tentar Manter o foco Aqui mano Que igual eu falei pra vocês Pra mim perder o foco É daqui pra ali Uma jogada sem vergonha Ali a bola já ia passando Recuperaram a pelota E saíram com velocidade E decisão Assim é como se faz Um contra-ataque perfeito O Jared deixou no Messi Tá bem louco o Jared Eu apertei pra fazer o fake shot Mas até que Esse chute aí Não foi ruim Não porque Se eu desse o fake shot Eu acho que eu ia perder a bola É os jogadores já deslizando Ali no meio Messi com ela Deixando o Jared Messi Pô logo pro CR7 Tentei a colocadinha ali Pra surpreender Mas o marcador Tava próximo Ganhamos aqui o escanteio Dá uma olhada aqui Na resistência galera Mas no geral Tá de boa Deixa eu colocar o Messi Na batida aqui Daqui pra mim Bater com a canhota Melho A defesa por os costados Ou para aprovechar Alguna contra Ah mano Vacilante demais Tinha que ter chutado A Wambi saca O Beckenbauer foi na dividida ali Não sei o que o juiz marcou É Falta nossa Em cima do Romário ali Eu não sei se ele colocou O Van Basten agora Não reparei nas substituições Mas o Van Basten Já tá lá na nossa área Incomodando ali Centravante Perigosíssimo E o dele é o icônico ainda No overall 99 Olha o De Bruin Pancada Foi derrubado ali depois Mas geralmente depois que chuta O juiz não marca essas faltas Se você der um passe e for derrubado O juiz até que marca Mas chute é bem difícil Olha a bola desviou Na zaga ali Quase que encobre o Donnarum Olha o Bruxa Afastando de cabeça O adversário vacilou ali De Bruin Com ela O Meneg Já passou do primeiro Quase que o Meneg Passa dentro da galera Não era pra fazer isso não Mas beleza Pelo menos não Perdeu a bola Olha o Davis tranquilo Bruxo Deixou no Davis Boa Lampo De Bruin Tentou ali o CR7 A intenção foi boa Mas essa bola acabou não passando Beckenbauer tranquila O Bissaka Messi deixando De Bruin Olha o Bruxo Cristiano Ronaldo pro Messi Puxou pra Canhotinha Nossa mano Na hora do chute Perdi a bola pro próprio Messi Olha o Kemp Essa roubada aí Foi sensacional Se essa bola passa Tava lascada Cristiano Ronaldo Deixou no... Ah Messi Que que é isso mano Messi no meio de dois Será que foi pênalti? Ah mano Marcou a falta lá atrás Esse juiz só me ilude Galera Eu vou fazer uma curva Pra essa bola entrar Lá no canto do goleiro O cara não vai estar esperando isso É tinha que ser mais alta A intenção foi boa Mas tinha que ser com mais alta E com mais curva Bola baixa Ficou fácil pro goleiro Chegamos oito vezes Três juntos no gol Seguimos aí fazer dois Estamos com 64% De posse de bola E teve um momento ali Que a gente passa e tomou gol A gente tem que ficar esperto Estamos atacando mais Estamos com mais posse de bola Mas principalmente no segundo tempo Geralmente é É confusão Vou continuar com a mesma tática Aqui Recuar um pouco O De Bruyne Jogar com o Messi Um pouco mais aberto E o Ronaldo também Mas no geral Tá fluindo bem Agora que eu falei isso Pode ser que a gente se lasque No segundo tempo Simbora lá Bola rolando Mais 45 minutos Já começando no sofrimento De Bruyne Se la saca de cima De Bruyne Bolou pro Ronaldinho Puxou pra direita O chute não saiu do jeito Que eu queria Olha o Bruyne Brigou ali Essa bola tá com a gente ainda Ah mano Olha o domínio do Davis Jared Monstruoso Roubando ali Acho que do Lukaku Tá dando sorte aqui agora Milagre Gerrard De novo Ah mas Mas agora vocês estão vendo Vocês estão vendo Meus jogadores Tipo De patins ali Escorregando Olha o De Bruyne A recuperação Gerrard Messi Ronaldinho Meteu o disparo Rumelig é caixa Agora sim mano 55 minutos 3x0 pra gente Vamos focar no Na defesa Questão de não vacilar E tal Mas vou continuar jogando pra cima Só que agora a situação Tá bem interessante pra gente Excelente domínio ali Com o Rumelig Fiz o fake shot né Fingi que ia chutar E não chutei Vamos já ficar esperto Nesse kickoff aqui Olha isso mano Nossa esse goleiro manual Pulei antes da hora ainda Mas kickoff é foda mano A gente rouba a bola A bola passa do mesmo jeito Ah velho Olha isso mano Eu não sei como é que eu consigo ganhar As partidas dessas Olha o carrinho ali Olha o Gerrard Mais uma roubada O Merlin tentando girar O juizão marcou uma falta nossa Ali vamos aproveitar Fazendo substituições Aqui eu vou colocar o O Gnabry No lugar do Bruxa Aqui eu vou puxar o CR7 Mais pra trás Colocar aqui o Owen E colocar o Bruno Fernandes Aqui no lugar do De Bruyne A gente ficar com O meio campo Com resistência boa Só o CR7 aqui Que não tá com a resistência Que tá alta assim Mas Vamos aproveitar ele No ataque também Não precisa voltar tanto Olha isso Davies com ela Na tranquilidade Deixando o CR7 O Bruno Fernandes O Gajo Com ela O Merlin girou Nossa senhora Agora sim mano Agora é só esperar O juiz apitar Pra gente pegar Nossas premiações E torcer aí Pra A pontuação ser pelo menos De dois né Pra gente ganhar Multiplicar Pegar os dez Chegar aí nos 69 minutos Tem muitos minutos A vantagem é muito alta Então sempre a partida Não cair também Que Do jeito que a gente Azarava Pra internet Que caia daqui pra ano Já tem um tempão Que a partida Não cai comigo Mas é só falar E agora O que é 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 Davis Monstro Bruno Fernandes Deixando o Gerard Guinabre Bolão pro Oi Posição legal Aí o Rummenig Brincou O Rummenig Já faz com a marcação Inteira em cima dele Imagina sozinho 5x0 Pra gente 77 minutos O adversário Continua jogando Pra cima Sem ficar dando carrinho Sem espirraçar Sem desistir Tá no fair play Nossa senhora Chutaço Acho que foi o som Ali A hora que o Donnarum Pulou Já não dava mais tempo 5x1 Mas a gente Tá com Uma vantagem Bem confortável O Rummenig Tava tentando Voltar ali Eu dei o passo Na hora Errada 80 minutos Partida tensa Tô nervoso aqui Mas o placar Tá Tá me ajudando Não era pra mim Tô nervoso Confusão ali na área Ficamos sem ela Bissaka Cortou Davis Vacilei ali Gerrard Mais uma roubada Falei pra vocês É muito bom Jogar com o volante Rápido E eu nem tô Com o uniforme do Liverpool Se eu tivesse Com o uniforme do Liverpool Eu tava mais rápido Olha o Bissaka Opa Que isso mano O Naruma Agora salvou O Son derrubou A todo mundo ali Depois flintou A galera Quase fez um golaço Mas aquela trombada ali Você tá doido Até no futebol americano Aquilo é falta Bissaka tentou A recuperação ali Na hora de eu lançar Não consegui Dar o passo Porque o juiz Já tinha marcado Ali o impedimento O Menegui Owen Na hora Mano Back and ball Eu volto Bonito Guinabra Última chance Pra gente Olha o Rummenig Que isso mano Pra finalizar Com chave de ouro 6x1 Pra gente Acho que o Rummenig Fez uns 4 Vamos ver a questão Da pontuação né mano Porque se a gente ganhar Um ponto só Aí vamos explicar Vai ser 5 A gente vai pra 995 Mas caso a gente Ganhe 2 pontos Ou mais Aí a gente vai Chegar aí nos 1000 E pegar o selo campeão Que eu não tinha pegado ainda Nessa versão do PES Nas outras versões Em outros anos Eu peguei em todos Aqui dentro do Magno Igual falo pra galera Não é minha prioridade Mas quando a gente Chega perto Aí a gente tenta Mantar uma sequência Boa pra chegar Mas várias vezes Em outras versões Eu cheguei perto E depois perdi os pontos Tá aí galera Nota 8.5 Pro Rummenig Tá aí o Feras Do PSBL Reconhecimento prata né Ele deixava alguns espaços Aí na defesa A gente conseguiu Aproveitar Em alguns momentos Meu time tava com um passe Bem estranho Mas foi em alguns momentos Específicos Quem assistiu a partida toda E viu eu reclamando Em um ou outro momento Mas no mais O time rendeu bem A gente conseguiu Achar os espaços Mas como eu falei Como o Biel tem Pontuação um pouco mais baixa Reconhecimento prata Ele deixou alguns espaços Ele deixou alguns espaços Como a gente joga Um pouco mais tempo né A gente conseguiu Aproveitar Ficamos mais com a bola Atacamos mais Fizemos bastante gol Milagre mano Milagre Geralmente na hora De fazer a quinta seguida A décima seguida Geralmente o time Não rende bem assim não Mas já conversamos demais Quem puder deixar o like Se inscrever no canal Me ajudar a compartilhar Vamos pra hora da verdade Agora ver a questão Da pontuação Tá aí os jogadores Ninguém subiu de nível Conseguimos mano Parabéns Você conseguiu Uma nova pontuação E receberá mais reconhecimento Milagre demais Da gente ter pegado Da partida Entre aspas Tranquilo aí Abração pro Biel Desculpa aí Qualquer coisa Mas igual eu falo Não é questão de Eu ser bom Ou Biel ser ruim Ou Biel ser bom Eu ser ruim Mas é que Tipo assim O cara reconhecimento prata Pontuação um pouco menor Ele Na teoria Ele não sabe Alguns macetes E se você Falha na defesa Contra alguém Que já tem Uma experiência Por exemplo Eu jogo pés Há muito tempo Se o cara vacilar Comigo na defesa Quem já me assistiu E tal Eu consigo achar Os espaços Mas geralmente Na quinta partida seguida O time não rende Demos sorte demais E aí o Biel Forneceu pra gente Dois pontos Mas como é Bônus de vitória De cinco seguidas Conseguimos aí Dois vezes cinco Dez pontos Chegamos exatamente Aos mil Batemos aí O selo campeão Muito obrigado aí Pra galera que torceu Muito obrigado aí Pra galera que acompanhou A saga E eu vou continuar As lives Logo logo Na Eu tô gravando aqui Na terça Quase uma hora Da manhã E A noite de terça-feira Eu não fiz a live Não deu pra fazer a live A questão da chuva Até que tinha dado Diminuída Mas me faltou tempo Pra fazer a live Na terça-feira à noite Mas provavelmente Eu vou fazer a live Na quarta-feira Pra gente pegar O finalzinho aí Do servidor E tirar onda Com esse selo campeão Que é muito interessante Porém Não serve pra nada Sinceramente O que vai acontecer Agora galera O pessoal de pontuação Um pouco mais baixa Vai ver meu selo campeão E vai jogar retrancado Ou seja Eu vou passar mais raiva ainda Na teoria né Mas é tipo assim Já que a gente tava perto dos mil Batemos aí os mil Conseguimos o selo campeão Muito legal Abração aí Pra quem torceu a favor Abração pra quem torceu contra Continua secando aí Que não tá dando certo Abração aí pra Konami Tentou atrapalhar a gente Diversas vezes Mas nessa partida aqui Eu achei até estranho né O time rendeu pra caramba A gente fez muitos gols O Rummenig bugadaço Galera Não mais é isso aí Qualquer coisa pode deixar nos comentários Que eu tô respondendo Todo mundo assim que possível Mas é igual eu falo galera Não é porque eu consegui o selo campeão Que eu sou melhor do que ninguém Não sou pro player Sou um jogador casual E eu falei esses dias Num grupo pra galera O que que acontece A gente gasta moedas né A gente gasta dinheiro Gasta tempo A gente gasta nossa saúde Pra pegar esses reconhecimentos Que no final das contas Não vale de nada né Eu por exemplo Eu já me estressei demais mano Já me estressei demais Tudo bem que eu não fico nessa luta Vamos atrás Vamos atrás Vamos atrás Dos mil pontos Eu não fico assim Mas as partidas que o time não rende Partida que você perde Pra jogador de gameplay Entre aspas Inferior Partida que você perde Pro cara que tem uma jogada só Tipo assim Você sabe marcar Mas seu jogador não corre Ou então a bola passa Trombando do mesmo jeito Isso aí me estressa pra caramba Já perdi muita saúde com pés Mas hoje É dia de alegria Não é dia de comemorar Galera No mais é isso aí Vou ficando por aqui Abração Muito obrigado por tudo Me ajuda a compartilhar o vídeo Pra gente crescer cada vez mais Esse canal E igual eu falo Quem estiver assistindo Se cada um conseguir me arrumar Pelo menos um inscrito A gente vai continuar crescendo O mais rápido possível Muito obrigado por tudo Abraçar Até a próxima Falou